A cooperação antártica entre o Brasil e o Chile, aprovada na Câmara dos Deputados e agora que depende do Senado da República para ser finalmente ratificado, é um acordo de cooperação muito importante para a nossa ciência, nossa tecnologia no Brasil, para a disseminação do conhecimento. Aliás, a parceria com o Chile tem sido muito grande no nosso país. Faz pouco tempo aprovamos também um acordo de livre comércio com o Chile, permitindo que não só o setor privado possa interagir, como também as compras públicas dos dois países tenham no seu rol de empresas fornecedoras, empresas de ambos os países. Por isso, muito importante essa parceria com o Chile, um país que é dos mais desenvolvidos em todo o continente americano e que tanto na área econômica como na área tecnológica e acadêmica tem muito a oferecer para o Brasil e vice-versa.